o olá galerinha como vai com vocês tudo bem comigo está ótimo graças a Deus só aqui ó gravando mais um vídeo hoje vou nomear o menino aqui olha ele aí ó hahaha Patrick né Patrick chegamos em casa agora está eu aqui com a máquina Ferrari já fui tirar foto já tiraram fotos já filmaram e já registraram hahaha eita tremão está eu ninho aqui a minha Ferrari aqui ó Ferrarinha Ferrarinha eita tremão adivinha o preço adivinha o preço são os as hahaha chegando do Serugício nesse exato momento estamos aqui ao vivo eita tremão ali estão os cachorros do quebrador de Gilquira é a veloz e tem uma filha furiosa lá e os cachorros os cachorros eles estão aqui né aí o Patrick como é que tá Patrick beleza é curte compartilhe se inscreve no canal é isso fala aí fala aí para galera ouvir fala olá galeria com vocês isso aí ele tá no pé de ar brincando aí hahaha gente é bom demais em brincar nossa nossa estava aqui no ficar na motoquinha na bicicleta aí tem o overbote e esse que é o o do ciclo o do ciclo Kinkso 18 LX veloz por eu somos nós esse aí curte compartilhe se inscreve no canal aqui quem fala e Demar Patrick até o próximo Deus quiser e ele quer